Todos com a paz do Senhor, amém! A minha irmã, meus colegas, foi o 22º de nosso aniversário e Deus te abençoar. Foi difícil, irmão, foi muitas provas, muitos prejuízos, mas estamos aqui adorando a Deus. Porque grande coisa fez o Senhor com o nome. Vamos adorar, Senhor! Oh, meu Deus, Jesus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! E essa toda vida é dessa dor. Agradecer a tua vida, deixa eu ganhar! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo tem vai lá Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar O grande ventre é a onda, vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte da destruição Não quero estar presente nesta ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar O grande ventre é a estrela do céu cairá Desluindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morreram Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele vidro que sermos O dia vai ser noite e a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Eu quero estar na glória junto de Jesus Eu quero estar na glória junto de Jesus Para o Senhor, pra terça parte de Jesus Eu quero estar na glória junto de Jesus Os homens vão querer a morte se entregar E se a mente grana ela fugirá Desesperadamente vocês não perdão Durante cinco meses nós te viverão Enquanto grãos desta vez a cruz a tocar Dos tempos que não se anjo no inferno virão São reis, cavaleiros da destruição Matando a testa, parte da população Matando o século de hoje não é a última profeta A verão está a grande voz e o Espírito Os homens reassem no nosso Senhor Jesus Cristo E Ele reinará para sempre Os militares fortes nas cidades Os homens de hoje não se anjo no inferno Os homens de hoje adorarão E Espírito em verdade Oh, aleluia Eu não quero estar aqui quando as plometas tocarem Eu não quero estar aqui, eu quero estar no Senhor Eu não quero estar aqui, eu quero estar no Senhor Mas eu vou ver o Senhor, eu vou me ver o meu Eu não tenho medo que me dar Mas eu vou ver o meu Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou matar a minha pernavão, beber minha coroa Desde voltar em sonho, amizade, bater a voz do meu coito E adorar na excelência, o todo poderoso Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse sonho Eu vou matar a minha pernavão, beber minha coroa Preciso andar em sonho, amizade, bater a voz do meu coito E adorar na excelência, o todo poderoso O todo poderoso O todo poderoso E adorar na excelência